Então... Dessa parte eu não gostei, eles poderiam ter pensado mais... Tipo o único de público, mas eles quiseram pensar em todo mundo. Foi aí que ficou meio... Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus filhos? E essa é o Google Next, a caixa... Mas não é uma caixa, é... É uma caixa de som, um áudio... É um ovo, é redondo, ao mesmo tempo é retangular, ao mesmo tempo é quadrado... Gostei e não gostei, vamos falar sobre isso. Vou fazer um tour aqui por ela, e mostrar mais ou menos como é que vai funcionar. Aqui é a sua caixa, tem o unboxing dele, que tá aí no canal. E ela é uma textura, ela é um paninho, você vê que é uma paradinha gostosinha. Bem assinatura de design do Google mesmo. Atrás, tem um botãozinho... O microfone está desativado. Aumentar, se eu apertar aqui ele aumenta o volume. O microfone está ligado novamente. Tem a logo do Google aqui, carregador normal. Então ela é uma caixa, que fica ali na meniscuência. Você deixa ali, e o papel dela é simplesmente obedecer aos seus comandos de voz. Como se fosse uma continuação do seu Google, do celular, do smartphone, de outros dispositivos, da sua vida. Porque o Google é isso, ele domina a sua vida e você não percebeu. Você precisa baixar o Google Home e configurar as minhas configurações. Eu já configurei as minhas configurações aqui, ela já está aqui. Tem todas as minhas configurações, mas aqui em cima não configurei nada. Só lá embaixo, cortina, luz, tudo configurado com o esquema do Google. Sala Mansão Tech, outra sala. Estúdio, que é isso que eu configurei agora, mas não configurei as luzes. TV, 4K, cortinas, tudo está configurado. Aqui mesmo eu não configurei ainda, quer ver? Ok Google, desligar mesa. Para desativar o som do microfone, deslize a chave perto do cabo de alimentação. Ok Google, cancela. Por que? Eu falei desligar, ele não entendeu porque o comando não está. Mas se eu mandar abaixar a cortina, as coisas lá embaixo, ele faz tudo. Por que? Eu já usava Google lá, aqui na parte de cima eu estou usando a Alexa, quer ver? Alexa, desligar mesa. Desculpe, não estou entendendo. Seu nome é Alexa? Achei que era Alexa. Alexa, ligar mesa. Aí ó. Então vou ter que mandar o Google ler meus dispositivos ainda. Eu fico dividido em dois sentimentos aqui com essa caixa. Mas antes disso, se inscreva no canal, vídeo todos os dias, a galera está aprendendo muito. Só embaixo se inscrever no canal e quer concorrer a prêmios, smartphones e outros. Tem dois aplicativos pra você baixar, os dois nossos. Um aplicativo se você concorrer a prêmios todos os meses, smartphones, acessórios e gift cards. E o outro aplicativo, você pode instalar a extensão no seu PC, notebook ou smartphone. smartphone, tudo que você for comprar, cama, mesa, qualquer coisa na internet. Ele vai mandar um aviso pra você, pera aí, essa loja está comprando? Tem mais barato na loja X, ele indica a melhor loja pra você. Ele fica vistoriando o preço na internet inteira, você está de vacilação, baixa os nossos aplicativos aí. Então no geral, eu gostei e não gostei. Vou fazer um experimento aqui com vocês, ok Google. Presente, como posso ajudar? Que engraçadinha, ouvir Durval e Davi. Claro, aqui está Durval e Davi em YouTube Music. Aqui você aumenta, ó. Batendo o sol, galera. E aqui você diminui, ó. Ó que legal. Ô filho, as coisas são assim mesmo. Não, não são assim também não. Não são. Mas enfim, o som dela é muito bom. Eu já configurei, já ouvi, vou ouvir um rock. É que eu quero evitar colocar muita música aqui, porque direitos autorais. Ok, Google tocar um rock. Sem problemas, vou reproduzir... Que bom. Rock enrol as melhores de todos os tempos. Aí, as melhores. Youtube Music. Ok, Google cancela. Na questão do som, ele tem um woofer e um tweeter. Então ele tenta compensar os dois, apesar que ele tem bastante grave. Mas eu sinto que o som dele é meio solto. Sabe, não sei se vocês conseguem entender. Quem tem de áudio sabe a sensação que eu estou querendo dizer. Ele é meio solto. Eu achei ele cristalino até, mas não sei. Falta um... Eu estou sendo exigente viu. Pra maioria esmagadora das pessoas, ótimo. Ele é um ótimo som. Mas já que tem que dar os palpites, ele está meio solto ali. Mas no geral, é um ótimo som. O legal é a integração que ele tem com sua vida sem você perceber. Porque o Google está dentro da sua casa, dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro da sua dignidade. O tempo inteiro, até do seu delgado. E você não percebeu. Eles comandam uma parada toda. O que particularmente eu gosto, porque não tem como a gente fugir de certas coisas. Então, aprenda a usar a tecnologia ao seu favor. E o Google consegue ver os seus gostos e desenhar os melhores cenários pra você. Então você consegue fazer todos os comandos. Eu tenho os comandos do Google do smartphone. Se você não tem, se você não sabe como funciona. Eu tenho um vídeo, uma lista de automação com produtos Google aí. E tem como você automatizar o seu smartphone. Vou deixar todas as playlists aqui. E as playlists aí na descrição, abaixo do vídeo. Ele tem algumas coisas que eu não gostei, que eles poderiam ter pensado. Tipo o único de público, mas eles quiseram pensar em todo mundo. Foi aí que ficou meio... Como assim Dudu? Não estou entendendo, não estou sabendo explicar também. Vamos lá, design. Quando você tem um dispositivo, o foco dele é o que? Pelo menos pelo que eu entendo. O foco dos dispositivos inteligentes é eles serem bonitos, discretos ou não. Fazer parte da decoração ou não. Então aqui, cabem dois tipos de público. A pessoa que está inscrita no canal, que acompanha o canal. Já é uma pessoa diferenciada, ela já está ligada em tecnologia. Ela já sabe automatizar. Ela já sabe fazer os viriguiduns. Usa a tecnologia a favor dela, certo? Quem acompanha o canal. Se não é inscrito, está vacilando. Então esse tipo de pessoa, ela se divide em mais dois tipos de pessoas. Por que? Tem uma pessoa que compra um dispositivo desse, e quer deixar em casa, pra mostrar que tem um dispositivo de tecnologia. Tá vendo essa tela? Tá vendo esse alto-falante aqui? Tá vendo esse monte de luz aqui? Essas coisas loucas? A pessoa entrou na sua casa, veio a decoração, ela olhou e vai falar Caramba, que caixa é essa? Que dispositivo é essa? Então, tem um cara que entende tecnologia, ele tem um dispositivo de automação, uma caixa, uma tela, alguma coisa. O dispositivo de integração, ele quer que as pessoas cheguem e olhem e falem Caramba, o que que é isso velho? Por que? Claramente, as visitas vão ver que é algo diferente, que é algo que não é todo mundo que tem, e que ele tem uma função dentro da sua casa. Eu mesmo chuto um pouco pra esse lado também. Eu tenho um dispositivo diferenciado, que faz coisas diferenciadas, e ele tá lá, e eu quero que as pessoas vejam que ele está lá. Porque essa é a função dele, aparecer e usar. Já tem outro público que a parada é diferente. Que eles pensaram aqui, imagina uma decoração, vou até mostrar. Tipo essa daqui ó. Você entrou na decoração, você não sabe o que é isso, a pessoa passa batido por ele. Entendeu? Não que seja feio, ele é muito bonito, combina com tudo. Mas ele tá lá, você não sabe o que é. É um vaso, é um... Não importa o que é isso aqui, porque ninguém vai saber. Outro aqui, do lado no vasinho. Então se eu chego em uma casa e vejo um desse ali, eu que não sou leigo, não sei, nem pergunto o que é. Ou é um vaso, ou eu não sei o que é, é uma pedra. Entendeu? Então tipo assim, o foco do Google foi deixar uma parada realmente funcional, que ele funciona, que ele ajuda, se você souber usar. Ele adianta seu dia, adianta seu tempo, adianta seu dia a dia. Mas ele é pra ser imperceptível, o Google pensou nisso. Isso aqui pra ser uma coisa que fica ali, e ninguém percebe. Ele só percebe quando você dá um comando a pessoa, Carai, o que é aquilo ali? Entendeu? Então, esse dispositivo é feito pra ser totalmente discreto. Então, a galera que vai comprar ele, é a galera que gosta de decoração, mas é a coisa mais discreta. Mas aí perde aquele público da galera que quer uma parada que eu olho e falo, Que porra isso é dentro da sua casa? Tá entendendo? Por isso o Google podia ter pensado no design, que pegasse esses dois públicos. Ah Ludo, qual design você sugere? Não sei, não sou design, e sou bem ruim nesses negócios. Mas vocês entenderam? Ele não é feio, eu achei ele muito bonito. A proposta aqui é ser discreto. Feito com sucesso, mas ele poderia ter duas versões. Essa e a versão mais abusiva. Não sei se vocês estão me entendendo. Que tivessem umas luzes mesmo, uma parada louca. Entendeu? Entre esse dispositivo, tem o carvão e tem o branco, que também é lindo. Eu uso muito agendas, compromissos meus. Toda sexta-feira eu tomo vitamina D. Então eu sempre falo, Tomar vitamina D toda sexta-feira, as duas da tarde. Toda sexta-feira, ele manda uma mensagem pra mim no meu celular. Filha da mãe, para de esquecer as coisas e toma o seu comprimido. Ele facilita muito a sua vida, que é o futuro. Caso automatizada, sua vida automatizada, sua vida dentro de um dispositivo integrado, com todos os outros dispositivos, não tem como voltar atrás, é essa a pegada. Só ele que tá um pouco caro, mas com certeza o preço vai cair muito rápido. Vou deixar o link pra quem tiver interessado em comprar. Será que eu consigo o cupom de desconto? Acho que não né. Mas enfim, ele é muito interessante. Pra quem gosta de decoração e é discreto, essa é a melhor opção. E cliquem aqui agora, nesse rostinho que apareceu aí, lindinho de cavalo. Pode clicar na tela mesmo, pode clicar aí. Se inscreva no canal galera, a gente já vai. Você já sabe, respeite seu pai e sua mãe. Se beber, não dirija. Não use drogas, fique com Deus, valeu.